E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou realizar o sonho dos meus amigos com eles. Aê! Aê! Gostei, mano. Ah, mano, vai ser legal realizar o sonho de vocês, hein? Sinceridade, mano. Ô, como eu queria, mano, eu queria tanto ir pra lá, vocês não tá ligado, irmão? Renato, parabéns por realizar o seu sonho com a sua rap só. Fala que Deus não dá essa copa, não é prova viva que não, viado. O bicho é tranquilo, hein? Viado, de verdade mesmo. Ô, Thiago, seu sonho, né, mano? Mas é melhor ser assim verdadeiro do que... Seu sonho, viado. Ah, mano, não é, viado. E o meu sonho é meus amigos felizes, então eu tô indo pra Serra do Rio do Rastro junto com ele de Jetson. Eu queria, não tanto quanto eles. Por exemplo, eu não queria ir pro Chile. Viado. É legal? É, mas eu não tava preparado pra ir pro Chile. Eu já tava desistindo na hora de vir pra cá, mano. Essa moto tá muito desconfortável pra viajar. Mas, com os meus amigos vai ser tudo mais divertido. A gente vai de boa, né? Eu tenho medo, mano. Essa Serra do Rio do Rastro, rapaziada, pra quem não conhece... Professor, coloca uma GoPro aí, uma take, um drone voando aí pra vocês verem. Mano, ela é muito perigosa, tá ligado? É várias curvas como vocês viram aí e tem muitos acidentes, certo? Só que nós vamos devagar. É, mano. Assim, quando você chegar lá, no início da pista, tenta pensar do tanto de gente que batalha é só pra subir ela. Deixa eu dizer, de verdade, vem gente do Brasil inteiro, vem gente da gringa. Não, sim, isso sim. Tem gente que sobe de bike. Não, isso sim. Assim, hoje você tá realizando um sonho, juro, de muitos brasileiros. Sim. Que ele ia estar subindo. E outra, você vai subir logo com uma... Não, eu não tô reclamando de... Eu tô com medo, medo. Só lembra, mano, o bagulho é sagrado pros motociclistas, tá ligado? Eu também acho, eu acho tão sagrado que eu não iria sozinho, de verdade mesmo. Eu só tô indo porque vocês tão indo. Eu colocar pra mim, ah, eu vou, eu não iria. Por quê? Eu tenho medo de cair. Eu tenho medo de cair, tipo, eu tenho medo de vocês correndo e me deixar pra trás. Então não façam isso, que eu vou ficar com medo. Não, a gente se espera lá na frente. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje eu vou mostrar a minha experiência pra vocês indo de Repsol, pra Serra do Rio do Rastro. Não vai ser na mesma empolgação que o Renato e o Thiago, porque, mano, eles já estão mais experientes com a moto. Já fizeram a viagem. Renato já foi pro Chile com a moto. Eu, mano, eu quero subir. Eu vou te ferir. Eu quero chegar vivo, tá ligado? Eu quero, mano, passar por essa experiência da hora sem ter medo. Mas não é lugar de correr, meu amor. Não, eu não quero correr. Não, não dá pra correr. Ah, então é isso que eu quero. É, 70 minutos. Tá correndo? Vamos nessa, então? Bora! Nego, valeu pra me chamar. Nego, valeu pra também me chamar. E, mano, vamos subir, então, a famosa Serra do Rio do Rastro com as três Repsol com meus amigos, papai. É isso. Partiu acelerar as motos. Chama, rapaziadinha. E esse vídeo tá sendo patrocinado pela Pocket Broker. Uma plataforma confiável de negociações. E você usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela, ó. Você pode ganhar 60% de bônus no seu primeiro depósito. Leva apenas 15 segundinhos pra você criar sua conta. E a plataforma é muito simples de usar. É só você analisar o gráfico, abrir uma negociação no crescimento ou no declínio e fixar o seu lucro. E se você acertar a negociação, como eu fiz aqui, você pode retirar o seu lucro imediatamente. Sem comissão da plataforma. Então não perca seu tempo, rapaziada. Às vezes a oportunidade tá batendo aí na porta da sua casa e você não tá sabendo aproveitar. Então bora pra Pocket Broker e chama, bebê. Primeiro link na descrição do vídeo, usa meu código e bora. Bora rapaziada, partiu Serra do Rio do Rastro. Mano, vai ser incrível essa viagem, juro. É, igual eu falei pra vocês, particularmente, nunca tive muita vontade de ir pra Serra do Rio do Rastro. Porque eu sempre tive muito medo, tá rapaziada. Mas, os moleques falaram que eu vou gostar, que é da hora que todo motoqueiro vai. É um sonho de muita gente. Então eu vou representar vocês, rapaziada, que tem vontade de ir. Demorou, mano? E um dia se vocês conseguirem ir, mano, vai porque... Os moleques falaram que é muito, muito, muito massa. E eu confio neles, mano. Eles falaram que vão me esperar. Se caso eu ficar pra trás, tá ligado? É... Tô com um pouquinho só de receio. Tipo... Da montanha, tá ligado? Moto carenado aqui não é... Não é brincadeira não, mano. Se escorregar, machuca, cai lá pra barra da ribanceira. Eu tava vendo uns vídeos, mano. Dá medo, hein? Você tá doido. Vai embora, mano. Deus tá com a gente. E a gente vai de boinha também. Vai dar tudo certo. Deixa um comentário aqui nesse vídeo escrito... Amém. Vai dar tudo certo. Vambora, papai. É isso. Não dá conta de você. Vem com Deus, você vai ver o palco de mim. Tá doido na lua, minha pele na sua. Mas tem a senha dos três, vai ficar maluco. Mas tem que entrar pro bruto. Vai ficar pro bruto. Entra no clima assim, gosta assim. LV de Lamborghini. Dalla-cocha. Tá, pega. Um acidente aqui, hein? Fiz que tava trans. Tava um trânsito, rapaziada. Cê tá doido. O Renato e o bolso dele pra fora. Isso aqui, rapaziada, é pra gente abastecer. Ele faz o sinal, eu confirmo o sinal. Abastecer. Porque não dá pra comunicar. Viu? No próximo posto daí a gente já para. Essas motos que cês tão vendo aqui, rapaziada. Todo mundo tá descendo pra Serra do Rio do Rastro. Um monte de moto. Um monte de moto. Você vai ou fala? Mas aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Todo mundo descendo pra Serra do Rio do Rastro. Que da hora. Uma família, viado. Cadê o Thiago? Uma família passou nós, viado. O Thiago tá onde? A família tá andando a 60 por hora. E o Thiago nada. O Thiago sumiu. Chegou a Margarida. Bom, chega de cantoria agora. O Thiago já chegou. Bateu reserva aqui, rapaziada. E esse aqui era o último posto. Não o último posto, né? Mas a gente não ia conseguir chegar no próximo Se não fosse esse. Então a gente ficou esperando o Thiago Pra ele não passar reto. Bom, rapaziada. Mota abastecida agora. Marcha. Agora tá os três mosqueteiros de novo. Ô, cê percebeu o tanto de moto Que tá indo também? Bora. Mano, tá indo muita moto, velho. Cuidado com as pedrinhas No final do posto. Vou fechar aqui o macacão. Vamos. Vambora, rapaziada. Aí, rapaziada. Buscamos o cara. Mas o cara tá indo também Pra Serra do Rio do Rastro. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Rapaziada. Tá chegando o túnel agora, meu parceiro. Agora sim, mano. Vamos derrubar o túnel. Os caras vão subir no grau. Os caras vão subir no grau. Os caras vão subir no grau. Olha isso. Que louco. Que louco. Que louco. Já na vontade. O que é isso, papai? Que é isso, papai? Que sensacional, mano. Juro. Foi louco demais, irmão. Foi muito massa, velho. Que que é isso? Juro. Foi muito louco. Caralho, mano. Os caras dominou. É aquele grauzinho, tá ligado? Boa, papai. Foi massa. Juro. Eu só dei aquele grauzinho aqui, ó. Só no acelero. Não vou abusar também, né? Ah, mano. Muito massa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ando bem de moto. É da hora. Mas o Thiago e o Renato, mano. Anda pra caralho, tá ligado? É massa de ver, mano. Juro. Faz assim, ó. Porra, dá. Cê tá doido, mano. Que rolê massa, velho. Juro. Tá sendo muito foda. Que rolê incrível. Plantação de churrasco aqui, ó. Coisa boa. Fazenda. Vambora, vambora. Já estamos chegando. Já faltam duas horas e meia ainda. Uma paradinha pra comer, né? Todo mundo derrapa, velho. Eu derrapo, o Thiago derrapa. O Renato errava. Chama, papai. Aquela abastecidinha de novo. E aí, patrão, beleza? Pode completar pra mim, por favor? Vá, velho. Como, por favor? Aquela deitadinha no chão, Porque essa moto derrubou o peão. Irmão. Esticar as pernas aqui um pouco, Senão... Não chega. Vem de longe. Vim. A gente veio de Londrina pra Balneário. De Balneário, Tamo lá pra Serra do Rio do Rastro. Massa pra caralho, Essa moto, né? Raleira mesmo. E aí? Vamos comer com você, Márcio? Eu posso tomar uma foto com você, hein? Bora. E aí, papai? Vamos comer? Espero que você goste aí do restaurante. Vai ser? É. Nossa, então. Paradinha agora pra comer. Chama. Patêzinho, grifão, guanho. Rapaziada, vocês colocam o feijão por cima ou por baixo da rua? Deixa nos comentários aí. Vamos ver quem ganha esse duelo. O meu feijão sempre foi por cima, papai. Sempre. Fica muito mais gostoso. Desculpem as pessoas que colocam o feijão por baixo. Mas essa é a verdade. Só vou pegar um pouquinho hoje que eu tô de dieta. Bom, chegou a hora de almoçar então. Todo mundo comendo pra subir a serra. Mano, peguei só um pouquinho hoje. Caralho, Thiago. O quê? Pô? Negou pra caralho, hein? Lógico que não. Renato tinha que estar na dieta. Pegou bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Mano, né? Essa velocidade tá da hora, né? Bate. Né? Finalmente. Tá da hora, né? Essa velocidade tá da hora. Hoje tá sendo bem mais rápido. Porque não é que a gente foi pra balneário. Porque a gente pegou o suco. Mano, o túnel ali ficou pra história. Nossa, o túnel ficou, mano. O que você não fez grau foi indo pra esquerda? Não, eu tomei, mano. Nossa, mano. O túnel seis mitou, eu juro. Foi muito massa, velho. Mano, vamos voltar agora. E já já vai falar. Deixa eu comer. Tomando sorvetinho agora. Thiago comendo um pudim. Pudim. Olha quem chegou. Ah! Bruninho chegou. Bruninho chegou. Acabei de comer. A Dani tava aqui. Tá pegando sua primeira. Dá, tá pegando sua primeirinha também. Ai, ai. Mano, que bom pudim, né? Não deu bom, não? Não. Quando chegar lá, fala pra Tamiro fazer um panache. Ah, não. Não, não. Ah, na Tânia. Ai, porque não. Sabe quem tá fazendo isso? Quem? É? É. Tem panache, tem seu panache. Tá na capa aí, meu filho. Vamos, hein. Acabamos saindo do posto. Mano, eu comi muito, hein. Você tá doido. Aonde que o povo tá indo? Ué? Não entendi. Você tá esperando quem? Esperando. Ele já foi faz tempo, meu filho. Aonde? Tô tomando foto. Hã? Ah, tirando foto? Ah, agora eu vi. Ah, porra. Vambora, meu parceiro. Falta mais 100 km. O menino tá tudo almoçado agora. Ganado. Hã? Não, não, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É agora, rapaziada, vai começar. Bem-vindo à Serra do Rio do Rastro. Vambora, bebê. Esqueça tudo, chegamos, hein. É aqui. Ai, ai, ai. Não sei se eu tô feliz, se eu tô com medo. Vamos nessa. Agora que as curvas ficam assim, ó. Tic, 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 tic. Mano, vou andar devagarzinho aqui. Deixar os meninos na frente. Vamos ver as velocidades que eles vão. É agora, bebê. Rapaziada, se liga só num tanto de moto que já tá lá em cima, mano. Agora vai começar as curvas. Chama. Mano, olha como que é essa estrada, velho. Famosa Serra do Rio do Rastro. Mano, eu tô com medo. Porque as curvas é pequenininha. Olha isso. Mano do céu. Ô, louco, pai. Ah, não, 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 não. Não dá, não, não dá, não dá, não dá. Velho do céu, dá um medo, mano. A gente tá muito alto já, tá ligado? Ai, que medo dessas curvas. Zé, Zé do céu. Uou, mano. Eu tô tremulo. Velho do céu, olha essas curvinhas fininhas. Fininhas. Rapaziada do céu, isso aqui, mano, não é pra armador, não, mano. Juro. O bom que tem carro na frente, aí segura o Renato e o Thiago pra mim. Piada, essa sua é fininha, velho. Se cair aqui, ó, morreu, mano, ó. Já era. Se passar reto... Mano, é uma curvinha fina atrás da outra. Hoje eu aprendo a fazer curva bonitinho. Se não, amor. Mano, dá um mês de passar reto nessas curvas. Tipo, você pensa que tá devagarzinho, mas a curva é infinita. Ela é tipo parecendo um U, tá ligado? Ela é muito fechada. Mano, nunca fui num lugar com umas curvas assim. É por isso que quem gosta de moto, vem pra cá pra andar. Que isso aqui, mano, é a verdadeira pista de moto. Meu sonho é... É vir aqui com 350Z, fazer drift na montanha. Aí sim, meu parceiro. Cê tá doido, meu parceiro. Parece que o carro vai pegar erro. Ó, ralando o joelho. Cê tá doido, topo? Igual relâmpago marquinho. Olha a altura desse lugar, velho. Cê tá doido, papai? Nervoso, papai? Nossa, mano. De verdade mesmo. Eu tô... Tô de cara, velho. Ó o bicicletico. Mano, o bicicletico vai subir isso aqui, mano. Cê tá doido. Os caras... Tem... Força mesmo, hein? Rapaziada, já deixa muito like nesse vídeo. De verdade mesmo. Subir na Serra do Rio do Rastro. De Retson, irmão. Tá certo que eu não tô igual o Thiago e o Renato, mas, mano... Tô subindo. Tô acompanhando. Mano, esse bagulho eu tenho muito medo, tá ligado? Não é que eu não dirijo bem. É que, mano, isso aqui eu tenho medo de passar reto nas curvas. Quando eu era pequeno, mano, eu achava muito vídeo no YouTube dos caras passando, tá ligado? Aqueles vídeos de acidente. E aí eu acho que ficou na minha cabeça. Eu tenho muito medo de passar reto. Mano, aliás, montanha, velho. Que louco. Que lugar sensacional, velho. Juro. Cadê meus amigos? Achei. Eles tão me esperando. Tão bosta. Eles tão atrás dos carros que eu não consegui passar. Vocês vagabundos. Mano, olha só essa curva, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não, mano. Essas curvas tão muito curvas, velho. Tá fininha assim, ó. Isso aqui, rapaziada, eu já vi vídeo do pessoal que já subiu aqui. E aí, mano, se chove, aqui em cima vira tipo uma cachoeira, tá ligado? Começa a cair água, tudo as pedras. E aqui, mano, fica muito molhado. Tá bem que hoje, o dia que a gente escolheu pra vir, não tá chovendo. Graças a Deus. Eu nem tô achando o velho aqui ali, peraí. Caramba, mano. Que massa, velho. Olha esse comboio, mano. De moto, um monte de moto subindo junto. Ah, que isso, mano. Louco demais, você tá maluco. Chave, chave, chave. Caramba, mano. Eu tô abismado com esse lugar, velho. Eu tô achando muito massa, velho. Muito lindo. Olha isso. Olha isso. Olha o ônibus. Cuidado comigo. Viado. Sai daí, ô. Viado. Não importa, mano. Eu tô abismado. Mano, sai daí. Deixa eu passar. Ó, de verdade mesmo. É fininha as ruas. E as curvas é bom. Vai piorar. Vai piorar? Vem, vamos nós pra ir juntos. Eu tô tentando. Vocês cortam tudo os carros. Ah, tem que cortar tudo os carros. Mano, agora eu vou nem dar sobre com os moleque, hein. É que eles vêm muito rápido, velho. Aí, rapaziada. Bora, bora, bora. Vamos apanhar eles, hein. Ah, porra, Renato. Filha da mãe. Vai devagar. Você tá doido, viado? Toda essa curvinha fininha. Nossa senhora, viado. Essa curva ficou muito fina. Viado, que isso, mano. Eu tô no alto da montanha, viado. Eu vou... Viado, cara, que morreu, viado. Misericórdia. Rapaziada, já deixa muito like nesse vídeo, mano. Porque o YouTube... Nossa, pro YouTube entender... Viado, o bagulho é nervoso, mano. Eu tô falando disso. Mano, não é muito alto, velho. É muito alto. Mano, pro YouTube entender que motovlog é da hora. Não é perigoso, não. É um pouquinho. Mas, mano... Se vocês deixarem muito like, o vídeo recomenda, tá ligado? E aí o YouTube entende que isso aqui é de boa. Mano, você tá doido? Isso aqui não é de boa, nem ferrando. Oh, meu Deus. Ah, viado. Viado, viado. Olha o Tiago passando eu. Filha da puta. Viado, eu tenho medo, viado. Que isso. O Tiago passando eu em câmera lenta, viado. Que engraçado. Viado, olha isso aqui, meu parceiro. Filha da puta. O louco, olha aqui, ó. Sem grandão parar isso. Fininha, fininha. Fininha, curvinha. Ai, tá pingando em mim. Alguém tá pingando lá em cima. Viado, se cair aqui já era. Meu Deus do céu. Mano do céu. Tá doido. Eu tenho que parar de andar com meus amigos, velho. Olha aí, ele já tá ficando longe de mim, já. Tentar alcançar eles. Fazer a curvinha e acelera. Vou fazer a curvinha e acelerar, ó. Aí, ó. Fazer aqui, ó. Pique piloto de videogame. Isso daí, bem que ele saiu. Ufa. Viado, bagulho alto, hein. Olha lá. Você tá doido? Olha os caras subiu. Mano, o tamanho desse paredão, velho. Tipo, pereda. Chama. Chama. Tá muito legal isso aqui, papai. Chama. Cheguei em vocês, meus amigos. É nervoso, mano. Olha o lugar que nós tá, meu Deus do céu. Chama. Ô, louco. Isso aqui é mais demais. Olha a cachoeira que tem aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Isso aqui é água de algum lugar. Mano, as curvas, mano, é muito fininha. Olha isso. Que doideira. Cada vez que sobe, a curva fica mais fina. Fica mais, tipo... Pontuda. Acabou? Isso aqui é o final? É isso? Chegamos no fim? Olha, meus amigos. Olha. Que louco, mano. Que massa. É isso? É isso? Que massa. Nervoso. Nervoso. Ele foi lá, saiu da moto e foi olhar o negócio lá embaixo. Eu amo Serra do Rio do Rastro. É, papai. É, papai. A gente veio. Ô, Renato. Olha o tanto de gente que tá aqui, mano. Olha o tanto de gente que tá aqui. Aqui, Tiago, ó. Rapaziada, se liga o tanto de moto que tem aqui, irmão. Olha o tanto de gente que tem aqui. Que massa, mano. Hoje é um sábado, tá? Aí, rapaziada. Chegamos. Paramos as três, pessoal, aqui, ó. Mano do céu. Que rolê, pai. Que rolê, pai. Que rolê, pai. Tiaguinho. Deu certo, bebê. Tudo bom? Tô bem surdo, viu? E aí? Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu tô vendo que você tá surdo. Tô falando com você. Você não tá ouvindo eu? Tô, desse lado eu não tô escutando. Você não tá ouvindo? Tô, eu tô vendo. Eu tô vendo. Oi, tudo bem? Oi, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meu Deus. O bagulho é muito alto. Olha onde que nós tava lá embaixo, lá. Vai ver subindo, 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 subindo. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Coloca o mapa aí pra mim, editor. De como que é. Mano, que massa, velho. Juro. E vem muita gente pra cá. Não para de chegar a gente. E aí? O bagulho é grande, hein? Oi. Eu tinha uma foto. Rapaziada, essa foto aqui eu vou postar lá no Instagram. Então já segue eu. Lá no Instagram, Léo Ruiz YPT. Demorou? Segue eu lá. Eu C directory eu posso terminais, né? Eu croyo. Eu tenho conta, então já segurei. Eu analyze. Eu. Eu me enovao. Eu me ensinou. Eu conhecer. Chama rapaziadinha, vamos tomar um café agora, aqui no alto da montanha. Não, vou querer um broche. Foi legal eu indo, aqui ó, nossa nervoso isso aqui, deixa eu ver, nossa é isso mesmo. Aqui ó, isso aqui é uma bonita, é a mesma coisa. Esse aqui é mais legal, não pode ficar recebido Zé, esse aqui é legal. Olha isso, laranja. Bonito hein, é que você não vê esse aqui que está na mão, ele é emborrachado. Nossa, eu vou colar esse aqui para o carro. Vou levar, é para mim Bruninho, dentro do carro? Acabei de falar um vídeo, vou comprar uma moto para a Thames para trazer ela aqui. Se for imã de geladeira, tem mais opções aqui ó. Deixa eu ver. E adesivo para moto Ney, o que você tem para nós? Cara, você já vira a rezinada do espada ali né? Ô louco, esse aqui é mais legal ó. Esse aqui que eu vou pegar. Bruninho, traga para mim. Vou levar um para minha avó também, vou levar esse aqui para minha avó. Minha mãe, ela vê o vídeo e briga comigo depois. Ele trouxe para mim, você falou, peraí, você não foi? Chama rapaziadinha, estou comendo aqui ó. Ó o gatinho, o Gui chegou, a Dani chegou. Todo mundo aqui agora. Não, esse não precisa anotar, esse não vai fazer na roupa. O Thiago está parecendo um velho de 50 anos que ele está surdo de uma vida, ele está gritando. Opa, na hora. Bora Thiago. Então vamos embora rapaziadinha. Gente, obrigado hein. A gente tomou café aqui ó, uma delícia. Renato mano, nunca espera nós, pelo amor de Deus viu. Vamos Thiago. Mano, o Renato liga a moto e ele vaza. Ele vai ter que adivinhar onde que ele vai. Vamos descer a serra agora rapaziada. Tomamos aquele cafezinho deles. A gente acabou de subir a serra. Comeu um salgado. Vamos descer a serra agora. Para a gente aproveitar mano. Esse lugar é tão longe. Nossa, o Renato foi rápido hein mano. Cadê o Thiago? Tá vendo, é assim que tem que fazer ó. Tem que esperar os amigos. Chama papai. Então bora descer rapaziada. A gente vai achar um lugar legal para achar uma foto. Mano, olha como que é essas curvas na descida. Parece que dá mais medo que na subida. Tem que usar freio aqui hein moço. Se não. O Thiago é muito alto velho. É isso minha família. O boleto de hoje finalizado mano. Foi incrível demais. Você tá doido. Juro, 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 juro. Desci subir a serra do Rio do Rastro. De Repsol. CBR 1000 papai. Isso aqui tem que ter culhão para dirigir. Porque meu amigo. Isso aqui é muito forte velho. Muito. E cansa hein pai. Nossa senhora. Cansa demais. Pôr do sol lindo. Vou ler com os amigos. Foi zica demais velho. Zica, zica, zica demais pai. Aprendi a fazer a curva até sem as mãos já ó. É moleque doido. Tá tirando pai. Mas mano. Foi muito massa. No começo eu tava com muito medo. Muito receio. Da serra do Rio do Rastro. Os caras ficam derrapando velho. É engraçado. É. No começo eu tava com muito medo da serra do Rio do Rastro. Porque. As curvas dela é muito fininha. Tá ligado. Eu tava com medo mano. Eu tenho esse medo pra mim. Tá rapaziada. É. Da minha cabeça. É. Eu tenho medo de. Passar reto na curva mano. Eu já vi. Muito. Muito vídeo acidente. E aí ficou na minha cabeça. Mas. Eu vou no meu limite. Vou no meu tempo. Os moleques sabem que eu tenho medo. Então eles esperam quando eles veem que ele tá rápido pra caralho. E. É isso mano. Quando é assim ó. Nossa. Deve desacelerar. Eu gosto. Mas quando. É naquelas curvinhas fechadinhas meu irmão. Dá um medo. Moço. É isso mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. É. Daqui a pouco já vai escurecer. Vocês não vão conseguir enxergar mais nada meu irmão. Ah. Eu vou deixar esse vídeo. É. E aí. E aí. Fala. E aí. 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 Olha aqui. Aí. E vou bater na mãozinha do bicho Falou? Olha o que eu ganho É isso rapaziada Vou deixar o vídeo por aqui Com esse pôr do sol lindo e maravilhoso Valeu, falou e fui E chegamos por fim mesmo No hotel Olha a fazenda, top Top, amigos Chega Nossa, ali ponto é legal, hein Música